Olá galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês a dica de iluminação. Pra você que tá querendo iluminar uma iluminação mais nova, mais moderna, seu carro tá... a luz fica amarelada, esses carros mais antigos, até carro novo, bem aquelas lâmpadas amarelas, assim, fica muito legal, né? Aí tá querendo mudar, você tem a opção, ou você coloca uma lâmpada super branca, que seria essa aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, é essa aqui. Lâmpada super branca, ela é normal, ela é a mesma coisa que a outra, ou você coloca um xenon, que daí o xenon ele tem que fazer a instalação certinho, então tem o reator dele, é um pouco mais complicado. Ou você coloca um super led, super led, vem tomadinha, vem isso aqui, ó, não tem instalação, é só plug in place, chegou, colocou. A diferença, eu indico o super led, a diferença por quê? O super led ele não tem que fazer instalação nenhuma, não tem que fazer corte de fio nenhum, não tem que fazer nenhuma adaptação nenhuma, é simples, é só chegar esse aqui e colocar. O que eu tô fazendo vídeo pra mostrar pra vocês, é pra você ter que saber o modelo que vai comprar do seu carro, cada carro tem um modelo. Como você vai saber o modelo do seu carro? Você vai lá, você vai tirar a lâmpada do seu farol, na lâmpada, ela tem uma identificação aqui, ó. Se a câmera vai focar. Ó, aqui, tá vendo aqui, ó. Bem que em cima tá marcado, é a H7. Aí tem H7, H1, H2, H4, tem lâmpada que ela faz a mesma função. Nessa lâmpada ela acende o farol baixo e o farol alto, é uma lâmpada só, ela faz a mesma função. Então ela acende um lado, depois a parte de cima acende tudo e fica o farol alto. Nesse caso aqui, é H7, H7 ela não faz essa função. Ela é uma lâmpada comum. Aí, no caso, porque o farol do Sandero, no caso, vou estar mostrando aqui, o farol alto é esse e esse é o farol. Tem carro que é um bloco só, um bloco óptico e uma lâmpada só. Aí você tem que ver qual que é o modelo do seu carro, tanto é que eu nem vou explicar a ligação aqui com o faz, só vou mostrar pra vocês aqui como funciona. E é isso. Como vai estar lá? Você vai tirar a lâmpada lá, vai lá, comprou o modelo certo. Aqui ó, tem que comprar o modelo certo, dá pra dar o encaixe certinho. Uma coisa que eu indico pra vocês verem o LED, se não é um LED daqueles mais largos, tem uns que é bem grandão aqui assim, aí ele não passa naquele buraquinho ali ó. Tá vendo a lâmpada ali onde ela fica? Vou mostrar esse lado, já tá colocado. Olha o LED ali ó. Tá ali ó, tá ali dentro certinho. Se você comprar um muito grande, ele não passa naquele espaço ali ó, naquele buraquinho. Aí você não... Se você comprar pro Mercado Livre, vai ter o transtorno, tem que devolver e tal. O que eu tô usando aqui é esse aqui ó. Paguei R$80,00 no Mercado Livre. Não é uma marca boa nem é conhecida, né? É importado, né? Essa coisa que é importada. Comprei como teste. No final do vídeo, eu vou estar deixando aí uma iluminação. Como que é à noite, eu peguei a estrada ali, a Raposo Tavares. Passei aqui, coloquei na parede uma iluminação aqui, pra ver como fica. Ela fica igual ao original, porém branca. O foco, ela não tem aquele foco. Se você estiver usando... Inclusive um projeto que eu quero fazer aqui ó. Eu vou instalar o projetor. Aí, com o projetor, vou colocar dois projetores aqui. Aqui eu não sei se vai dar pra colocar. Desse lado aqui, eu já vi que dá certo. Colocar o projetor. Com o projetor, é poucos carros que vêm, né? Com o projetor. Com o projetor, ele dá um foco. Aí ele tem a linha de corte certinho, você consegue regular. Nesses carros popular, assim, a maioria dos carros, né? Não dá pra regular a linha de corte. Então, a iluminação, ela fica mais ou menos assim, né? Tipo, você consegue regular a altura dela, mas você não consegue ver certinho onde é o foco dela. A linha de corte. Então, eu indico LED. Super LED. Fica branquinho, o carro fica moderno. E outra coisa que tem que se atentar pra comprar, é isso aqui ó. 6.500, tá vendo? Que é 6.500. Se você comprar o 8.000K, não é que ele é mais forte, ele é mais azulado. Ele fica meio azulado. Então, o ideal é o 6.500, pra luz ficar branquinha e a iluminação ficar branca. O lado bom, a estética fica bonito, moderno, o lado ruim é chuva. Chuva, tanto a super branca, quanto o LED, na chuva não fica legal mesmo. Mas é que eu falo assim, vai viajar, vai pegar uma estrada à noite aí, em dois minutos você troca a lâmpada. É muito simples. Vai lá, tira, coloca isso aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês mais ou menos como tem aqui. Porque cada carro tem uma particularidade, né? Mas não muda muito não. Ó, você vai vir aqui no seu carro. Atrás aqui, ele tem essa borracha aqui, ó. Tá vendo? Essa borracha. É só puxar ela. Ela puxou, sai. Então, isso todos os carros têm. Essa borracha todos os carros têm. No caso, esse aqui eu já tirei, né? Deixei a borracha fora aqui. Quando você puxar, vai estar esse plug aqui, ó. Ele vai estar lá, conectado na lâmpada. Você pode estar puxando a lâmpada junto, né? Quando você está puxando, ela desencaixa assim e sai. No Sandero, ele fica nessa posição. Você aperta um pouquinho e puxa ele de lado, assim, ó. Aí, cada carro... Tem carro que tem uma travinha. Tem carro que tem uma travinha. Você vai ter que soltar a travinha e tirar a lâmpada. A maioria dos carros, tipo, você que o Gol tem, Celta tem, Corsa... Tem uma travinha, assim, atrás da lâmpada. Aí, você, ó, dá uma olhadinha ali, tira, puxa a lâmpada. Saiu. No Sandero, ele é encaixado. Não tem essa travinha atrás. É até mais fácil pra colocar depois. Então, vou mostrar aqui de novo. Daí, você vai plugar o LED. Esse LED, você vai conectar naquela tomadinha ali. Conectou. Colocou isso aqui lá dentro. Travou certinho, né? Ele vai ficar certinho, encaixadinho ali. Ele tem a posição. Vendo? Ele tem esse encaixe certinho. Daí, ele vai colocar ali, acertar a posição. Travou. Depois que travou, você vai... O bom do LED é esse. Ele não fica nada pra fora. Essa tomadinha, ela vai ficar tudo lá dentro. Você consegue colocar... Eu vou estar mostrando. Ó, voltando aqui. Não há necessidade de mostrar encaixando, porque cada carro tem um jeito. E o meu canal não é focado no Sandero, né? É focado no mundo automotivo. Aproveitando a dica aí. Se inscreve, deixa o seu like, curte, comenta. Pergunta sobre outro carro. Vou estar explicando. Se tiver que fazer um vídeo fácil sobre outro carro. E... O que eu falei? Meu canal não é voltado pro mundo do Sandero RS. Eu tenho o Sandero RS hoje. Porém, logo eu tô pegando outro carro aí. E assim... Sucessivamente eu vou mudando. Vou mostrar alguns upgrades. No Sandero tem bastante coisa que eu fiz já. Tem algumas coisas que eu já coloquei. Algumas coisas eu vou colocar ainda. No canal. Mas segue aí, se inscreve, acompanha aí. Curte, comenta, compartilha com os amigos. E eu vou estar mostrando aqui então. Olha lá. Daí aqui, né? Já coloquei a lâmpada. A lâmpada fica certinha ali, encaixadinha. Aqui, ó. Fica essa... O chicote ali fora aqui, ó. Você instala um xenon, ele fica tudo pra fora. Alguns LED também. Fica o reator meio... Muito grande. Se eu tentar, tentar pegar o menor que você conseguir achar. Mas é... A maioria é tudo do mesmo tamanho, assim. Tem alguns modelos mais antigos que é maior. Tá vendo? Ficou ali, ó. Tá tudo lá dentro. Não fica nada pra fora. Eu vou colocar a borrachinha agora aqui, ó. Ó, você olhando aqui ficou original. Não tem nada. A borrachinha travou. Olha lá. Perfeito. Certo, galera. A dica é essa, né? Iluminação mais moderna, mais... Mais... Mais bonita, né? Eu acho particular também. Eu acho mais bonito que amarela. Tem LED também já no mercado que você consegue fazer duas funções nele. Você apaga... Você apaga ele, acende de novo. Quando você liga o carro, você vai lá, acende ele e tá branco. Você dá um toque no farol e volta, ele volta amarelo, entendeu? É o LED bicolor ele. Aí você dá um toque novo e volta, ele vai pro branco, entendeu? E aí é um pouco mais caro, não é muito caro não. É um cento e pouco. É que eu optei esse aqui. Que era oitenta reais, deixei barato. E... E é bom. Acompanha agora no finalzinho do vídeo aí que vai tá... Vou deixar uns pedacinhos do vídeo aí dele, eu andando com ele à noite. Beleza? Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri